O grupo é de peça, o damar da igreja, o rapaz, o Senhor, amém? Amém! Aleluia a Deus! Glória a Deus, aleluia a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus, aleluia a Deus! E a sorte, de novo, sorriu pra mim Deus, Deus do Deus, neve pai, deszolada Nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingi Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir Descendo, doeu, doeu, mas eu cresci E cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo E o poder de Deus abre a fraqueza, se aperfeiço todo Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri O que importa é que eu sobrevivi Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri O que importa é que eu Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir E cresci, crescendo, doeu, doeu, mas eu cresci E cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo O poder de Deus abre a fraqueza, se aperfeiço todo Tem coisa boa chegando Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri O que importa é que eu Eu sobrevivi E não importa o que eu sofri Eu sobrevivi O que importa é que eu O que importa é que eu Eu sobrevivi E não importa o que eu sofri Sobrevivi 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 Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe.